Música Duas pessoas foram encontradas mortas nesta quinta-feira. Em um dos casos, um carteiro da agência dos Correios, ele foi achado com sinais de tortura na zona leste da capital. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, o primeiro corpo encontrado foi de um homem que trabalhava como carteiro nos Correios. Ele não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, a vítima foi achada por moradores dentro de uma Kombi no ramal do Brasileirinho, na zona leste, com as mãos e os pés amarrados. Segundo testemunhas, foram três homens que cometeram o crime, mas isso ainda deve ser investigado. O outro caso foi do idoso Wilson Vieira, de 64 anos. Ele estava desaparecido há quase dois dias, quando foi encontrado em Uigarapé, no Cacau-Pireira, a região metropolitana de Manaus. Segundo a família, o idoso teria saído de casa na tarde de quarta-feira em uma canoa e não retornou. A suspeita é que ele tenha perdido o controle, o equilíbrio e caiu da embarcação. Isso também deve ser investigado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Hoje foram entregues 30 ônibus novos no transporte público. Eles vão substituir os antigos coletivos que circulam na capital, a maioria na zona oeste. A nova frota só começa a circular no dia 25 deste mês e corresponde a 10% dos 300 ônibus novos que as 10 empresas devem colocar nas ruas de Manaus até o final deste ano, segundo a Prefeitura. Como nós temos que entregar mais 270 ônibus, ver se a gente consegue um calendário com as empresas de fazer a entrega de pelo menos 30 novos ônibus ao sistema da cidade de Manaus por mês para que a gente atinja a meta de chegar ao final do ano com 300 novos ônibus. Os 30 ônibus são da empresa Via Verde, que transporta cerca de 145 mil pessoas por dia na capital. A nova frota vai circular apenas na zona oeste aqui da capital e as outras novas empresas que operam o sistema de transporte público ainda não divulgaram quando também devem substituir os ônibus velhos que circulam nas ruas da cidade. A alegação dos empresários era que não havia renovação da frota porque a tarifa ficou sem aumento durante praticamente quatro anos. Então agora nós aumentamos a tarifa e nós vamos exigir agora a melhoria na qualidade do serviço. A SMTU promete intensificar as fiscalizações. Ela já está intensificada. Só nesse período de três meses, quase três meses, aprendemos a mesma quantidade de veículos que o ano passado. Então está intensa. E cada vez mais intensificar, retirando quem está clandestino, irregular e moralizando o sistema. Na zona oeste, os usuários esperam melhorias. Esperamos mais transportes, com segurança, que às vezes a maioria deles não tem freios. Porque às vezes os motores vêm freando desde lá de cima para parar aqui. Campainha de dentro não funciona. E a maioria dos trocos da pessoa não tem. Segundo o Cinetran, o investimento foi de nove milhões de reais para a aquisição dos 30 coletivos. Agora o esporte, você vai conhecer um pouco mais sobre o Karatê. A arte marcial que completou 30 anos no Brasil vai fazer parte dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020. Uma espécie de meditação. E nos treinos, golpes sincronizados. O Karatê surgiu no Japão e ganhou o mundo. No Brasil, completou 30 anos e aqui no Amazonas, a arte marcial que virou esporte está em ascensão. Essa academia no bairro São Jorge, que também tem projetos em Iranduba e filial em Boa Vista, tem mais de 150 alunos. E eles garantem, mudaram de vida depois que conheceram essa arte. O Karatê mudou tudo, desde a disciplina, desde o respeito, do amor. Porque o Karatê envolve isso. A Duda era super sedentária, mesmo ou apenas aos 11 anos de idade. Optou pelo Karatê e sentiu as mudanças logo no início. O Karatê mudou muita coisa na minha vida, sabe? Eu não fazia nada em casa, ficava no telefone, ficava brincando no celular. Aí depois eu fui no centro de convivência, Madalena Cidal e resolvi fazer Karatê. É bom? É ótimo. Já o Christian, de 36 anos, diz que é rotina voltar do trabalho e treinar Karatê e não se vê sem essa atividade. Posso dizer que é um outro mundo, é uma coisa totalmente diferente. Então aqui você se desliga do mundo da parte de fora e cria um outro universo, como você pode mesmo perceber aqui. O mestre sensei Rosenir Lira é o quarto dan de Karatê. Nesse estilo, ele é o segundo mais graduado no Brasil, tem 40 anos de Karatê e resume o esporte como algo que gera disciplina e respeito. No Karatê nós trabalhamos um conteúdo ético e moral muito forte. Trabalhamos a disciplina, trabalhamos a convivência entre as pessoas, trabalhamos o respeito. Em 2020, o Karatê vai fazer parte dos Jogos Olímpicos e os futuros atletas já começam a treinar forte. Olha aí o André, só tem 7 anos de idade e já sabe bem a rotina de treinos. Eu gosto de fazer, alongar, fazer um monte de coisa de arte marciais. Taikyuk, Sonuichi, Taikyuk, Sonuani, Taikyuk, SonuSan, defesa pessoal, fácil defender. Eu sei fazer um monte de coisa, só que tudo legal. Quem sabe daqui não saiam grandes campeões na vida e no esporte. Quem sabe, né? Uma ótima noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho